Bom, quando você está jogando, é comum que você monitore o seu hardware, né? Para saber quantos FPS você está, temperatura da placa de vídeo, rotação. Normalmente nós usamos o MSI After Banner e fica exibindo a mensagem aqui no canto da tela. Mas você sabia que você pode monitorar tudo o que está acontecendo no seu PC enquanto você joga aqui, ó? Direto da tela do seu smartphone? Isso mesmo, eu estou falando de você monitorar por aqui, ó. Utilização da CPU, utilização da RAM, utilização da GPU, da CPU, velocidade dos fãs da sua placa de vídeo, temperatura da placa de vídeo, o quanto você está consumindo de energia, aqui no caso 138 watts, e FPS, isso mesmo, tudo na tela do seu smartphone, para quem tem placa de vídeo da AMD, através do Drive da AMD e desse aplicativo para celular AMD Link. Vamos ver na prática como instalar e configurar no seu smartphone e sincronizar com o seu PC para poder monitorar tudo aqui, ó. Do smartphone? Vem comigo. Então vamos lá. Aqui no PC para você configurar o AMD Link é bem simples. Vou dar um direito aqui no meu desktop, na tela em qualquer lugar. Configurações do Radion, que é o driver da placa de vídeo da AMD. Aí aqui embaixo você vai notar aqui, ó, AMD Link. Dá um clique. Já tem até aqui para você obter o AMD Link, aqui um link, né? Você vai liberar o Fire do seu Windows se for necessário aqui em cima, configurar automaticamente o Fire do Windows. É só dar um clique. Ele automaticamente libera o AMD Link e você vai ligar o servidor aqui. Clicando aqui, ó. Ligou. No meu caso aqui já apareceu o Pocophone F1, que é o celular que eu uso aqui. Para adicionar um novo dispositivo, você vem aqui, ó, adicionar um novo dispositivo. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. E aí na hora da configuração do app lá no celular, você vai fotografar esse QR Code para estabelecer o link do computador com o aplicativo. Vamos lá para o smartphone fazer a configuração agora. Vamos lá aqui então. Já estou no Android aqui. Deixa eu abrir a loja aqui, a Play Store. Vou pesquisar aqui AMD Link. Já apareceu aqui para mim o ícone. Deixa eu clicar. Vou no botão instalar. A instalação é bem simples. É só aguardar aqui o processo. Ele vai verificar. Deixa eu abrir aqui pela primeira vez. Já estou com o programa AMD Link. Vou aceitar aqui o contrato. Agora tem um assistente aqui, basta dar avançar. E ele vai pedir aqui no final do assistente para ler aquele código de barra lá que eu mostrei na configuração do PC. Já conectou no meu PC. Simples assim. Eu vou vir aqui no ícone do velocímetro e já consigo observar aí tudo o que está acontecendo no meu PC. O uso da CPU, da RAM e tudo mais. Os FPS tem um menuzinho para configurar aqui onde eu posso escolher entre 1 e 3 segundos e o modo de exibição. A exibição em grade fica do jeito que você está vendo aí do lado. Eu também posso configurar o que eu quero monitorar. São vários itens aí. Eu vou ticar todos aqui para você ter uma ideia. E olha lá na tela. Eu tenho todos os itens aí para monitorar. Utilização da CPU. É o primeiro aí na parte de cima. Utilização da memória RAM. Eu estou utilizando 51% da memória RAM e 16% do meu processador. O clock aqui da GPU está 1715 MHz agora. O clock da memória da minha placa de vídeo, 875 MHz. Quanto eu estou usando da GPU no momento, 99%. Eu coloquei um game para rodar aí de fundo. A utilização da minha GPU, 61%. Quanto eu estou rodando a ventoinha da placa de vídeo agora, 1690 RPM. A temperatura da minha GPU agora em 57 graus, 55. Quanto eu estou consumindo em watts da minha placa de vídeo, nesse momento, 134 watts. Porque com certeza aumentou o nível de uso lá. Eu estou com 99% da placa utilizada. E quantos FPS eu tenho no momento? Nesse momento, 60 FPS. Eu cliquei aqui para vocês verem. Ele mostra uma estatística aqui com a média e quando vai dando segundo a segundo. Eu posso ver isso em vários itens. Basta selecionar, por exemplo, a energia da GPU aí. Estou consumindo 147 watts. Deixa eu rolar aqui e clicar no outro. Temperatura. Agora eu estou com 60 graus e a média é 61. Olha aí a rotação da placa de vídeo, do cooler da placa de vídeo agora em 1800 RPM. Agora aqui a memória de vídeo eu estou utilizando 53%. Lembrando que eu estou com uma 5700 que tem 8 GB. O clock da memória agora em 500 MHz, mas a minha média é 800 MHz, 788 agora. Esse valor vai ficar mudando conforme eu vou usando o PC. A utilização da CPU agora é 30%. Então, nota, eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo no meu PC aí. Do meu smartphone, não quero ver tudo isso, posso tirar alguns itens e monitorar só aquilo que me interessa. Bom, se você gostou demais dessa dica aqui, de como monitorar tudo o que está acontecendo no seu jogo, no seu game, através do smartphone, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar as notificações e colocar nos comentários aí o que você achou dessa dica. E é isso aí, ProfessorRamos.com, monitorando o desempenho agora aqui, através do smartphone. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho